Em Ankara, antes de partir, rumo ao encontro com o homólogo russo na cidade de Sochi e em plena contagem decrescente para o fim do cessar-fogo, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan deixou um alerta. Disse que as operações militares turcas na Síria serão retomadas se as forças curdas não se tiverem retirado do nordeste sírio. As nossas instituições estão a monitorizar de perto a situação no terreno. Se as promessas que nos foram feitas pelos Estados Unidos não forem cumpridas, continuaremos a nossa operação a partir do ponto em que ficou. Desta vez com maior determinação. Erdogan planeia criar uma zona de segurança de 440 quilómetros no território sírio com uma primeira operação militar centrada numa faixa à volta da cidade de Raz al-Ain. Mas com as forças sírias apoiadas pela Rússia no terreno em cidades da parte ocidental, as esperanças do presidente turco de tomar a zona de assalto parecem ter sido contrariadas. De acordo com a televisão estatal russa, a base aérea síria de Al-Tabqa, na província de Raqqa, reabriu esta terça-feira com os primeiros helicópteros russos a aterrar na pista destruída. O presidente sírio tem-se mostrado determinado em resistir à Turquia visitando tropas em Idlib. Bashar al-Assad disse que Erdogan é um ladrão e que está a roubar o território. Enquanto isso, do lado curdo enterram-se vítimas. Grupos de direitos humanos dizem que cerca de 250 combatentes curtos e 200 turcos morreram no conflito juntamente com 120 civis. A Turquia fala na morte de 750 terroristas e diz que não há vítimas civis.